Sabe que eu me lembrei de um filme que eu assisti uma vez, por acaso, na locadora, muitos anos atrás, tava lá, peguei pra assistir, chamava Para Sempre Lilia. E comecei a assistir esse filme e era sobre tráfico de mulheres, no final das contas, uma jovenzinha que é levada pra outro país, enfim. E aí, eu comecei pela primeira vez na minha vida assistindo um filme, e tem muita vontade que ela se suicidasse. Porque eu não via, e a ideia acho que era levar o espectador a sentir isso, não havia opção. Então, quando ela se suicida, de fato, é um alívio. Você fica, ufa, que bom. E é muito estranho você sentir isso, mesmo assistindo uma ficção, e saber que não é ficção, né? Essas coisas acontecem. No conto de Aya, não aconteceu isso comigo, pelo menos, porque vai tendo essa estética, essa questão aí da beleza das mulheres, de como é construído o ritual. Então, você, espectador, suporta melhor também. Esse ritual religioso, essa coisa da beleza da casa, vai fazendo você suportar melhor. Então, eu achei muito interessante, porque você não sente vontade que elas se suicidem. Aliás, tem uma cena que uma personagem tenta se suicidar, ela pula no rio, eles salvam ela, dão um jeito de ressuscitá-la e tudo mais, pra depois ela ser condenada à pena de morte, ser condenada a ser apedrejada porque ela fez isso. Então, eu acho que a gente tem uma cena que se suicidem. Então, eu acho que a gente tem uma cena que se suicidem. E aí, eu acho que a gente tem uma cena que se suicidem. Obrigado.